Empoderando Mulheres. Este foi o nome escolhido para o evento realizado nesta terça-feira à noite na Câmara de Vereadores de Pato Branco. No encontro foi realizada uma palestra sobre noções básicas de defesa pessoal para a mulher. Aonde nós estaremos recebendo todas essas mulheres para passar algumas noções de segurança e temos também a parceria da Associação Gojucam que vai estar passando também algumas técnicas de defesa pessoal. A vereadora conta como surgiu a ideia de promover este evento. Uma das minhas pautas de trabalho é a mulher. E temos aí inúmeros casos de violência doméstica, violências na rua. Pato Branco já não apresenta tanto, mas nós mulheres temos que estarmos preparadas para situações inusitadas. A parlamentar comenta que após alguns episódios de violência no município, algumas mulheres a procuraram, sugerindo alguma capacitação para defesa pessoal. Por questão daquele assalto que houve a uma joalheria, por conta desse último episódio triste que aconteceu aqui em Pato Branco. Então, com isso, conversando com elas, eu falei, puxa, eu posso ajudar? E de que maneira, então, eu posso ajudar? Trazendo a elas, então, essas palestras, essas informações, para que elas possam se cuidar, ter mais atenção na rua, no carro, ao sair da garagem, ou ao entrar na garagem de algum prédio. Antônio Cavalheiro é professor de artes marciais em Pato Branco. Ele conta que esperava uma oportunidade como esta, de repassar noções básicas de defesa pessoal para as mulheres, devido ao crescimento da cidade. Eu esperava isso há muito tempo, sempre na minha fala sobre lutas, eu sempre oriento, a nossa cidade está em expansão, em crescimento. E quando algo cresce, tudo vem junto, principalmente, também o lado ruim, a marginalidade. Então, eu vejo o projeto da vereadora espetacular, porque são inúmeras senhoras que sofrem mutilamento dentro das suas residências. E por desconhecimento de lei, ou desconhecimento da autodefesa, elas sofrem, elas rompem famílias, inclusive. Tainá é atleta de artes marciais. Ela reforça a importância das mulheres terem uma base para poder se defender. Eu acho que é de bastante importância as mulheres terem esse conhecimento, mesmo que seja breve, depois contínuo, para que a gente consiga ir colocando nas situações do dia a dia, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, às vezes, você conseguir entender algo bem simples para se aplicar pode salvar a tua vida. Então, é do simples ao complexo que a gente vai trabalhando. É importante, tanto para a questão doméstica, a questão da rua, na escola, no trabalho. Eu acho que é de suma importância a mulher estar presente nesses trabalhos e continuar, dar continuidade.